E olha gente, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, realiza hoje uma operação contra o tráfico de drogas na região de Rio Preto. Dezenas de mandados de busca e também de prisão estão sendo cumpridos. Fernanda Marião já trouxe os detalhes ao vivo pra gente em primeira mão, no Primeiro Impacto e agora traz novas informações aqui pra gente na região. Fernanda, de todos os mandados que foram expedidos, quantos já foram cumpridos? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Casagrande. Bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação. Foram 37 mandados aí de prisão temporária, corrigindo a informação que eu dei ali na entrada, na abertura do jornal, que foram expedidos. Hoje aqui em Rio Preto já são nove presos e vários outros, pelo menos 20, já estavam encarcerados por outros crimes. Então por isso a quantidade de mandados que já foram cumpridos é bastante grande. Vale lembrar que também foram feitas apreensões de drogas, dinheiro, munição e também algumas armas. Eu vou conversar agora com o doutor João Paulo, que é do Ministério Público, promotor aqui do GAECO e que está comandando a operação também, né? Promotor, bom dia pra você. O que a investigação que vocês fazem continuamente acabou identificando pra deflagrar a operação de hoje? Bom, o Ministério Público apurou que existe uma célula do crime organizado aqui na região de São José do Rio Preto, relacionada ao primeiro comando da capital. Essa célula, ela pratica os crimes, os mais variados delitos, entre eles principalmente o tráfico de drogas. A investigação, ela cinge então a apuração da integração de membros do primeiro comando da capital a esse grupo criminoso e também a associação ao delito de tráfico de drogas. A gente estava conversando antes, durante a coletiva de imprensa, a respeito da hierarquia dos integrantes dessa facção criminosa. Das pessoas que foram presas hoje, que tipo de função elas exerciam dentro dessa facção? Já dá pra identificar? Não só ao longo da investigação, pela interceptação telefônica, nós identificamos uma série de atribuições que eram exercidas por essas pessoas que foram detidas na presente data, bem como ao longo da investigação, inclusive algumas delas confirmadas interrogatórias. As funções são as mais variadas possíveis, todas dentro de uma hierarquia que é estipulada dentro do estatuto do primeiro comando da capital. Entre elas podemos mencionar o regional, o disciplina, o geral da região de São José do Rio Preto. São pessoas então que comandavam toda a questão do crime organizado aqui na região? São exatamente as funções de comando dentro da região do núcleo 17 de São José do Rio Preto. Doutor, essa operação, ela é contínua, ela não para, ela segue assim durante muito tempo e ela tem... Qual que é o principal objetivo dela? A organização criminosa, ela é um grupo de pessoas que se une de uma forma permanente para a prática de um dos mais variados delitos, né? De forma contínua. Então a apuração que o Ministério Público busca fazer, ela tem que necessariamente também ser contínua e busca desarticular qualquer forma de reagrupamento dos membros integrantes do primeiro comando da capital, principalmente em decorrência das prisões anteriores. Então qualquer forma de articulação dos membros, ela é desarticulada pela atuação do Estado através das investigações e processos criminais. Vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Durante a investigação foi detectada a atuação dessa facção na questão de resolver problemas internos sociais ali da região, tipo quando há um crime, não há notificação para a polícia, mas sim diretamente para esses integrantes da facção criminosa? Exatamente. Algumas atribuições que foram verificadas entre os presos é exatamente exercer esse poder paralelo em relação ao Estado. Entre eles, resolver muitas vezes questões sociais, onde o Estado deveria estar presente. Então a organização criminosa, ela busca legitimar a sua atuação resolvendo conflitos entre pessoas, principalmente de comunidades mais carentes. Algo que o Estado deveria fazer. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Parabéns aí pela operação e pela investigação que vocês fazem continuamente aqui na região. Casa Grande, é bom a gente lembrar que essa operação aconteceu em apoio, com parceria aí do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. 60 policiais foram às suas para cumprir todos esses mandados. A operação começou cedinho, logo às 6 horas da manhã. Os policiais já estavam nas casas aí dos alvos. Nenhum deles ofereceu resistência. Todos foram levados então para a central de flagrantes, onde estão sendo ouvidos e depois vão ser encaminhados. É importante a gente falar também que essa operação não acaba aqui. O Ministério Público continua ouvindo, continua investigando com a inteligência da Polícia Militar e também de outros parceiros para conseguir minar o crime organizado que vitimiza toda a nossa sociedade. Exatamente. A gente já sabe que a região de Presidente Prudente, por muito tempo, foi ali uma das principais células do Estado quando o assunto é o PCC. Por quê? Lá ficaram as principais lideranças. Na P2 de Presidente Wenceslau ficaram as principais lideranças do crime organizado aqui no nosso Estado de São Paulo. Com a transferência de Marcola e Companhia Limitada para presídios federais, a questão ali das lideranças diminuiu um pouco na região de Presidente Wenceslau. Mas a gente observa como a Fernanda trouxe agora lideranças regionais, ou seja, pessoas que são responsáveis por uma determinada região. O promotor disse região 017, só para você que está em casa conseguir entender. Eles usam como organização ali dentro do bando, dentro do grupo deles, o DDD da região como forma de identificação. Então a região de Rio Preto é a 017, as regiões de Arassatuba e Presidente Prudente são identificadas para o crime organizado como 018, assim como a região de Campinas é 019 e assim por diante. Obrigado pelas informações. Fernanda Marião ao vivo de Rio Preto trazendo em primeira mão os detalhes dessa operação para a gente aqui no nosso SBT Interior.